Vai canalha, puxa o pole vaqueiro Tem vaqueiro na balada, laçando, laçando, laçando a mulherada Tem vaqueiro na balada, laçando, laçando, laçando a mulherada Puxa o pole, velho, meu sacoteiro canalha Tô na gripe, tô na moda, peguei o meu xibã por uma roupa da hora E a mulherada fica maluca, vem pra cima de mim O vaqueiro tá doce, feito abacado com açúcar E a mulherada se lambuza, feito abelha no mel, mel E o vaqueiro creu, 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 creu Tem vaqueiro na balada, laçando, laçando, laçando a mulherada Tem vaqueiro na balada, laçando, laçando, laçando a mulherada Tô na gripe, tô na moda, peguei o meu xibã por uma roupa da hora E a mulherada fica maluca, vem pra cima de mim O vaqueiro tá doce, feito abacado com açúcar E a mulherada se lambuza, feito abelha no mel, mel E o vaqueiro creu, 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 creu Tem vaqueiro na balada, laçando, laçando, laçando a mulherada Tem vaqueiro na balada, laçando, laçando, laçando a mulherada Tem vaqueiro na balada, laçando, laçando, laçando a mulherada Tem vaqueiro na balada, laçando, laçando, laçando a mulherada Se quer beber, vamos pra casa das tinhas Onde mora a putaria Dia e noite, noite e dia Me pega, me usa, me abusa, me chama de tudo menos de meu bem Não quero nenhum compromisso, pra que correr isso? Não sou ninguém Se você também é safado, pode vir comigo que vai começar Não esqueça o whisky, cigarro, cerveja e champanhe pra comemorar Se quer beber, vamos pra casa das tinhas Onde mora a putaria Dia e noite, noite e dia Se quer beber, vamos pra casa das tinhas Onde mora a putaria Dia e noite, noite e dia Me pega, me usa, me abusa, me chama de tudo menos de meu bem Não quero nenhum compromisso, pra que correr isso? Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Abra o jogo de uma vez Abra o jogo de uma vez Não tenha vergonha de dizer E só eu te dou prazer Só eu acerco o seu ponto de ir Você fala que não quer me ver Valeu tudo pra não perceber Mas eu sei Estou fazendo falta pra você Ó, eu sei como fazer Aquele jeito que te dá prazer Eu sei Estou fazendo falta pra você Estou fazendo falta pra você Orgulho, pesca, toma jeito E vem pra mim Vem se embora Não demora Vão para de brigar e ser feliz Abra o jogo de uma vez Não tenha vergonha de dizer Que só eu te vou trazer Só eu acerco o seu ponto de ir Abra o jogo de uma vez Abra o jogo de uma vez Não tenha vergonha de dizer Que só eu te vou trazer Só eu acerco o seu ponto de ir Puxa o fogo, né? Vai, canalha Vai, canalha Vai, canalha Vai, canalha Orgulho, pesca, toma jeito E vem pra mim Vem se embora Não demora Vão para de brigar e ser feliz Abra o jogo de uma vez Não tenha vergonha de dizer Que só eu te dou prazer Só eu acerco o seu ponto de ir Abra o jogo de uma vez Não tenha vergonha de dizer Que só eu te dou prazer Só eu acerco o seu ponto de ir Abra o jogo de uma vez Não tenha vergonha de dizer Que só eu te dou prazer Só eu acerco o seu ponto de ir Abra o jogo de uma vez Não tenha vergonha de dizer Que só eu te dou prazer Só eu acerco o seu ponto de ir Hoje eu acordei Me vê a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero Sei que fui teu pai Preciso até demais te quis Do teu jeito Te amei Te mostrei Que o teu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me vê a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro Mas sincero Sei que fui teu pai Fiz até demais te quis Do teu jeito Do teu jeito Te amei Te mostrei Que o meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me vê a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Bom dia, meu bebê Hoje eu acordei Me vê a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Vai porração na pisada do vaqueiro Vai porração na pisada do vaqueiro Agora é só amizade Agora é só amizade Te quero só como amigo Você pra mim é passado Agora é só amizade Te quero só como amigo Você pra mim é passado É brilhante É brilhante Pois é Tá pensando que mulher não dá ponto final Acabou, neguinho Não fique me ligando Confidencial Já virou obsessão Isso não é normal Já falei que é o fim Ponto final Não fique me servindo Que eu não sou doente Essa sua paranoia passou dos inimigos Me deixa em paz Pra mim não dá mais Desiste Você não tem capacidade Pra me fazer mulher Vai porra e procura E outra na balada qualquer Me enganei com você Em tudo que parece É Agora é só amizade Te quero só como amigo Você pra mim é passado Agora é só amizade Te quero só como amigo Você pra mim é passado Agora é só amizade Te quero só como amigo Você pra mim é passado É brilhante corrido E não é só vaqueiro Que derruba boi Derrubei você, bichinho Isso é porração Da pisada do vaqueiro Não fique me ligando Confidencial Já virou obsessão Isso não é normal Já falei que é o fim Ponto final Não fique me seguindo Que eu não sou doente Eu não sou doente Essa sua paranoia Passou dos limites Me deixa em paz Pra mim não dá mais Desiste Você não tem capacidade Pra me fazer mulher Vai porra e procura E outra na balada qualquer Me enganei com você Em tudo que parece É Agora é só amizade Te quero só como amigo Você pra mim é passado Agora é só amizade Te quero só como amigo Você pra mim é passado Agora é só amizade Te quero só como amigo Você pra mim é passado Agora é só amizade Te quero só como amigo Você pra mim é passado É bilhete corrido Vai porra zona Me doidou, periguete Virou de vez Vem com os braços pro vaqueiro, mulher Ei É mamão Você pra mim é Eu sei virmal Ela tá doidona Ela tá soltinha Ela tá doidona Fora da casinha, piripi, 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 piradinha Ela tá doidona, ela tá soltinha Piripi, 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 piradinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, é lá de cima Chega na festa, arrasa na pista A galera olha, o mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas o corpo vivo, bebe, fica piradinha Ela tá péssimo, sal, a gatinha apertadinha Piripi, 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 piradinha Ela tá doidona, ela tá soltinha Piripi, 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 piradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripi, 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 piradinha Ela tá doidona, ela tá soltinha Piripi, 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 piradinha Ela tá doidona, fora da casinha Corro na pista do vaqueiro Corro no camininho Piripi, 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 piradinha Ela tá doidona, ela tá soltinha, piripipiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha, piripipiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona, ela tá soltinha, piripipiripiripiripiradinha Ela tá doidona, tá perdendo a linha, ela não anda, ela desfila Chega na festa, arrasa na pista, a galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, tá querendo dançar Hoje surge o tempo, bebe, fica piradinha, ela peste o salto, a galega aperta a linha Piripi, 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 piradinha, ela tá doidona, ela tá soltinha Piripi, 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 piradinha, ela tá doidona, fora da casinha Piripi, 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 piradinha, ela tá doidona, ela tá soltinha Piripi, 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 piradinha, ela tá doidona, tá apertando a linha Ai, mas eu não tô valendo nada, bicho A minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, mas eu não tô valendo nada, bicho A minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Vai, porração na pesada do vaqueiro Alvindo, Alvindo, cutuca, velho Logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média Com ela na balada Essa mina também resolveu sair de casa Tudo produzida, a mais top da galáxia É mirando onda, rebolando na minha frente Disse a minha coquinha, sorriso inescente Ela é gostosa, faz isso pra me provocar Sabe, fica tudo quando vê ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Ai, eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela não vai se confiar Olha que eu tinha que ter ido pra balada Com os parceiros Aí não dava outro e ia rolar Não tinha jeito E lá em caixinha de essa acaba Ai, mas eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, mas eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Vai, que é rosa na pinzana do vaque Alvinho, o tuca menino Ei, mulher, hoje eu não tô valendo nada Logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa mina tá me resolvendo sair do casa Tô produzida mais top da garrafa Tinha tirando onda, rebolando na minha frente Disse, olha a corpinha, sorriso indecente Ela é gostosa, faz isso pra me provocar Sabe, fico duro quando vejo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Daí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela não vai se confiar Olha que eu tinha que ter ido pra balada com os parceiros Aí não dava outro e ia rolar Não tinha jeito E lá em caixinha que essa acaba Eu disse, ai, mas eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é braca nossa Se você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, mas eu não tô valendo nada Vixe, a minha carne é braca nossa Se você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Desse jeito você acaba matando Seduziu, a pirigueta é piripola É top do Brasil Seduziu, a pirigueta é piripola Puta que pariu Olha o jeito que ela dança Olha o jeito que ela mexe Olha no tupu Assim ela me mata Meu coração me enlouquece Acelerou Mas olha o jeito que ela dança Olha o jeito que ela mexe Olha no tupu Assim ela me mata Meu coração me enlouquece Acelerou Aperigueta é piripola Seduziu, a pirigueta é piripola É top do Brasil Piri, piri, seduziu, a pirigueta é piripoa, puta que pariu Piri, piri, seduziu, a pirigueta é piripoa, top do Brasil Piri, piri, seduziu, a pirigueta é piripoa, puta que pariu Vai, morrosou na pisada do vaqueiro, bota essa pirigueta pra mexer, menino Olha o jeito que ela dança, olha o jeito que ela mexe Olhando pro cumbum, assim ela me mata, meu coração enlouquece Acelerou, mas olha o jeito que ela dança, olha o jeito que ela mexe Olhando pro cumbum, assim ela me mata, meu coração enlouquece Acelerou Meu coração disparou, não sobe e desce do cumbum Meu coração disparou Meu coração disparou Meu coração disparou Piri, piri, seduziu, a pirigueta é piripoa, é top do Brasil Piri, piri, seduziu, a pirigueta é piripoa, puta que pariu Piri, piri, seduziu, a pirigueta é piripoa, é top do Brasil Piri, piri, seduziu, a pirigueta é piripoa, puta que pariu Vai, porração na piripoa, é top do Brasil Alguém vai, alguém vai, puta que pariu Esse é o show das poderosas, do forração na pisada do vaqueiro, ao vivo pra vocês Prepara que agora é hora do show das poderosas Que desce e revolam, não tão assodosas, só as que incomodam O canzinho joga e fica a te calar quando toca Não dá mais a vontade, sai por onde entrei Quando eu começo a dançar eu te ofereço, eu sei Pois é, se tu é pesado, ele tem poder Amanhaça coisa do tipo, você é claro Solte o som, quer pra mim ver dançando Até você vai ficar babando Claro, vai pra mim ver dançando Chama a atenção na boa, mas a menina fica louca Solte o som, quer pra mim ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra mim ver dançando Chama a atenção na boa Prepara que agora é hora do show das poderosas Que desce e é bola Afrontando a sua voz, as boas que incomodam As boças invejosas que fica de cara quando toca Não dá mais a vontade, sai por onde entrei Quando eu começo a dançar eu te ofereço, eu sei Pois é, se tu é pesado, a gente tem poder Amanhaça coisa do tipo, você é claro Solte o som, quer pra mim ver dançando Até você vai ficar babando Vai no baile pra mim ver dançando Chama a atenção na boa, mas a menina fica louca Solte o som, quer pra mim ver Até você vai ficar babando Até você vai ficar babando Lá no baile pra mim ver dançando Chama a atenção na boa, mas a menina fica louca 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 Prepara E essa faz parte da nossa história Puxa o fole, Léo Vai, canalha Achei de um meu travesê Fio de camelo tela Esqueci dentro em sós Uma calcinha amarela Que me deixou aqui no chão Com o frio da solidão Foi ela Não deixou seu telefone Nem sei o nome dela Lindo dada em meu nariz Cheiro do perfume dela Que me deixou aqui no chão Com o frio da solidão Foi ela Pois só uma noite de amor Não tive mais notícias dela Desde que ela é casada Pois saiu com tanta pressa Que me deixou aqui no chão Com o frio da solidão Foi ela Se eu soubesse onde ela mora Corria pros braços dela Se ela tivesse marido Se ela tivesse marido Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Por causa dela Por causa dela Eita mulher covarde Eita mulher covarde Por que me traiu Eita mulher covarde Por que me traiu Que me trocou Por outros homens Eita mulher covarde Eita mulher covarde Eita mulher covarde Logo na hora Que me apaixonei O homem pode ter O homem pode ter anel no dedo Ter diploma na parede Comprar tudo o que quiser Mas ele nunca vai cumprir E ter o coração De uma mulher Quem é você Que me mexe e brinca Com meus sentimentos Quem é você Que faz de mim Um amulengo Em suas mãos Quem é você Que fez de mim O seu passamento E me deixou Feito o refém Dessa prisão Agora eu vou procurar Em outros braços Uma nova saída Vou refazer meu coração Me preparar Pra um novo amor Você pegou pesado Quando me deixou Fazer uma ferida Agora eu vou curar A minha vida Em outros braços Procurar calor Você pegou pesado Quando me deixou Fazer uma ferida Agora eu vou curar A minha vida Em outros braços Procurar calor Eita mulher Eita mulher covarde Que me trocou Por outros homens Eita mulher covarde Logo na hora Que me apaixonei O homem pode ter O homem pode ter Até no dedo Ter diploma na parede Comprar tudo o que quiser Mas ele nunca vai compreender O coração De uma mulher Eita mulher Eita mulher Faz isso com o coração Do maternão Não maltrata Não malvado Desse jeito Eu me acabo Na bebida Segura vem Quem é você Que vira e mexe Brincar com meu sentimento Quem é você Que faz de mim Um amulego Em suas mãos Quem é você Que fecha em mim O seu passadento E me deixou Feito um refém Dessa prisão Agora eu vou procurar Em outros braços Uma nova saída Vou refazer meu coração Me preparar Pra um novo amor Você pegou pesado Quando me deixou Fazendo uma ferida Agora eu vou curar A minha vida Em outros braços Procurar calor Você pegou pesado Quando me deixou Fazendo uma ferida Agora eu vou curar A minha vida Em outros braços Procurar calor Eita mulher covarde Que me trocou Por outros homens Eita mulher covarde Logo na hora Que me apaixonei Um homem pode treinar No dedo, dedo E comando a parede Contra tudo que quiser Mas ele nunca vai Compreender o coração De uma mulher Esse é o corrozão Na pisade do vaqueiro Eu me sinto tão cansado Já não vivo mais na lida Meu gibão no torno pendurado Minha voz enrouquecida E o apoio de um vaqueiro Me arrebenta de saudade Já fui moço Já fui moço colinjeiro Já gozei a minha mocidade No meu tempo de vaqueiro O momento eu não conhecia Quando a casinha era fechada Eu gostava mais ainda Não perdi uma vaquejada Nem festa de apatação Pois só montei meu cavalo Pra fugir da solidão Patrão, eu tenho um pedido Me faça uma garantia Na viagem, na moiada Me leve de companhia Quero ouvir gato berrando Soco pelos tabuleiros Houve vaqueiro aboiando Como o sonho de rade E que Deus o céu proteja Os vaqueiros do sertão Na catim que no cerrado Na pega de um barbatão Na chapada e no cerrado Em todo canto desse chão Sou vaqueiro aposentado Apoiando solidão Vai, eu tô roçando na pistola Do vaqueiro Ao rio, meu porrão Eu tô com a boiada, vaqueiro E o nome da canção É só apanha quem merece Mais um sucesso Do poeta, meu irmão Quem não te conhece Que te compre O seu coração esconde Algo que os olhos não veem Não é quem você se mostrar Quem quiser que abra a porta E logo vai se arrepender Hoje estou pagando preço Por não ouvir conselhos De quem você me fez sofrer Insistir, quebrei a cara Pois você não era aquela Quem eu pensava ser A verdade é coisa rara de se ver Mas sempre aparece De repente tudo se perdeu Quem era anjo Virou perdi Do jeito que você me fez sofrer Um dia aparece Um alguém pra enganar você Pois só apanha quem merece Esse é o corrozão Na pisada, no vaqueiro Alguém, meu corrão Quem não te conhece Que te compre O seu coração esconde Algo que os olhos não veem Não é quem você se mostrar Quem quiser que abra a porta E logo vai se arrepender Hoje estou pagando preço Por não ouvir conselhos De quem você me fez sofrer Insistir, quebrei a cara Pois você não era aquela Quem eu pensava ser A verdade é coisa rara de se ver A verdade é coisa rara de se ver Mas sempre aparece De repente tudo se perdeu Quem era anjo Virou perdi Do jeito que você me fez sofrer Um dia aparece Um alguém pra enganar você Só apanha quem merece Só apanha quem merece Quando ela está sorrindo Quando ela está sorrindo Quando ela está com outro Eu estou brigando Com a solidão O amor é assim mesmo Desse jeito Quando não quer dor Não se amam Não há jeito que dê jeito Um barco e deixe o outro Em pedaços E quem fica sempre sente Mais saudade Coração e gira esse meu Acreditar em tanta falsidade Se paixão matasse o coração Esse meu não daria Nem mais um suspiro Só existe um jeito pra esquecer Alguém que nos faz sofrer É um transplante de joelho Se paixão matasse o coração Esse meu não daria Nem mais um suspiro Só existe um jeito pra esquecer Alguém que nos faz sofrer É um transplante de joelho E essa mexe com o coração Do raqueiro Volta pra descer E deixa queimar no pé Ei, cartilho O amor é assim mesmo Desse jeito Quando não quer dor Não se amam Não há jeito que dê jeito Parta e deixe o outro Em pedaços E quem fica sempre sente Mais saudade Coração e gira esse meu Acreditar em tanta falsidade Se paixão matasse o coração Esse meu não daria Esse meu não daria Nem mais um suspiro Só existe um jeito pra esquecer Alguém que nos faz sofrer Alguém que nos faz sofrer É um transplante de joelho Alguém que nos faz sofrer Alguém que nos faz sofrer É um transplante de joelho Alguém que nos faz sofrer O errado fui eu Por acreditar em alguém Que não presta Seu olhar esconde Seu passado entrega Pensei que comigo Você fosse mudar Coração venenor Está estragado Pra você não tem cura Que provado você Vai viver Na altura Te amo e te quero Bem longe de mim Quem vai demorar Mas vou te agarrar No meu coração Um dia eu vou te olhar Curado dessa paixão O custo e seu remédio Sem dói, sem perdão Quem machucou meu coração Foi você Quem me deixou na solidão Foi você Quem prometeu amor E não deu Foi você Quem machucou meu coração Foi você Quem me deixou na solidão Foi você Quem prometeu amor Foi você Quem me deixou na solidão Foi você Eu veneno sem dói, sem dói, sem perdão Quem machucou meu coração Foi você Quem me deixou na solidão Foi você Quem prometeu amor E não deu Foi você E não deu Foi você Quem machucou meu coração Foi você Quem me deixou na solidão Foi você Quem me deixou na solidão Quem prometeu amor E não deu Foi você É o Corazão na pisada do vaqueiro E essa aqui é pra quem tá tomando godas Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se esconder E eu não sei aonde Porque você se esconde Eu vou te procurar Oh, lua Oh, lua Oh, lua cor de prata Me diga por favor Por onde anda aquela ingrata Oh, lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Você tem um novo amor Bota pra descer E deixa queimar No peito Menino Leva que eu é Eu vou cair Uh Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se esconde E eu não sei aonde Porque você se esconde Eu vou te procurar Oh, lua Oh, lua cor de prata Me diga por favor Por onde anda aquela ingrata Oh, lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Você tem um novo amor Eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua Isso aqui é pra recordar Vamos tomar Oh, Deus aqui, velho